Trabalho que o suor escorre, chegou a hora de morrer em silêncio Os muros estão cada dia mais altos, e você cada dia mais velho e feio E as mulheres mais sexy, mais jovens e mais bonitas E as mulheres mais sexy, mais jovens e mais bonitas A vida triturou seu sonho, melhor ficar esperto, a chuva vai cair A água vai subir e muita gente vai morrer de novo Nunca se esqueça que aqui não se governa para o povo E no pão de açúcar era onde a dinossauro apunha o ovo Trabalho que o suor escorre, chegou a hora de morrer em silêncio Os muros estão cada dia mais altos, e você cada dia mais velho e feio E as mulheres mais sexy, mais jovens e mais bonitas A vida triturou seus sonhos, melhor ficar esperto, a chuva vai cair A água vai subir e muita gente vai morrer de novo Nunca se esqueça que aqui não se governa para o povo E no pão de açúcar era onde a dinossauro apunha o ovo Nunca se esqueça que aqui era onde a dinossauro apunha o ovo Trabalho que o suor escorre, chegou a hora de morrer em silêncio Os muros estão cada dia mais altos, e você cada dia mais velho e feio E as mulheres mais sexy, mais jovens e mais bonitas A vida triturou seus sonhos, melhor ficar esperto, a chuva vai cair A água vai subir e muita gente vai morrer de novo Nunca se esqueça que aqui não se governa para o povo E no pão de açúcar era onde a dinossauro apunha o ovo